Presidente, o que foi tirado nessa reunião com os diretores do sindicato do Sindicato e também com alguns dos GCMs presentes nessa reunião? Na verdade recebemos aqui os GCMs nossos, tão honrados e orgulho da cidade de São José dos Campos, então com dificuldade, que de uma maneira muito abrupta, de repente, eles houvem a interrupção do pagamento das horas extras e outros direitos trabalhistas que eles já tinham, sem antes conversar, sem antes ter toda a programação. E agora o que a gente está lutando, junto com os GCMs e também com a Prefeitura, com a Secretaria, para que possa retornar e de forma gradativa eles possam ter outras conquistas e a gente entende o momento econômico que a cidade vive, porém a gente não pode interromper uma programação e um planejamento de vida que eles já vinham tendo por causa de uma incompetência administrativa, ou seja, mais uma vez eu repito, São José dos Campos está sem gestão, sem administração, sem comando, por isso que acontece isso na nossa gloriosa Guarda Municipal. O que eles pediram? Eles pediram, na verdade, que pudéssemos, de momentaneamente, retornar as horas extras que eles já faziam, que alguns já faziam há 20 anos, outros há 10, o que fazia menos era há 5 anos. Isso já estava incorporado no seu salário, já era do seu dia a dia, todo mês ele já sabia que receberia aquele X valor. Eles pediram para que a gente pudesse intermediar uma conversa, ou então, através até de um projeto de lei da Câmara Municipal, que pudesse incorporar esse recurso para que eles possam ter qualidade de vida e, com isso, dar uma qualidade de vida de segurança para a cidade de São José dos Campos. Bruno, diretor do sindicato, essa reunião com o presidente da Câmara, Chefe de Carvalho, foi aproveitoso? Foi aproveitoso. Ele reiterou o apoio à categoria, ouviu a categoria e entendeu que realmente é um problema grave que os guardas estão passando e se comprometeu a conversar com o governo, que parece que vai ter uma reunião na terça-feira, para ver se o governo vai realmente se sensibilizar ou vai continuar tomando essa atitude arbitrária que está prejudicando todos esses pais de família que são os servidores da prefeitura. Se estão preparados, o que der e vier, dá para a greve? Então, a gente vai esperar até terça-feira, mas a categoria está preparada, está querendo fazer a greve, até a gente tem que, às vezes, até segurar um pouco, porque o descontratamento é geral. Então, acho que terça-feira, dependendo do que acontecer nessa devolutiva do governo, pode realmente ser deflagrada a greve. Na última sexta-feira, o presidente da Câmara Municipal de São José dos Campos, Chefe de Carvalho, junto com os vereadores Roberto do Eleve e Dr. Roniel, estiveram presentes, conversando com alguns dos GCMs e também diretores do sindicato do Sindicato, para que a negociação seja feita com o prefeito Carlinhos de Almeida, para evitar uma greve da Guarda Municipal de São José dos Campos. O repórter foi Jair Bial.